Você não admira a humildade de Cristo Mas os falsos pastores proeminentes sim Não gosta da amabilidade Nem da sabedoria de Cristo Mas dos libertinos na lama com o mundo vil Mesmo agora seu coração ainda se volta para eles Pra reputação e posição deles E para a influência deles Você resiste e recusa a obra de Cristo Deus diz que você não tem a fé pra reconhecer a Cristo Rei da dor de Cristo Que não tem onde descansar Mas admira cadáveres que roubam ofertas e vivem no vício Você não quer sofrer com Cristo Mas alegremente cai nos braços De anticristos imprudentes Apesar de só darem ligar-lhe letras e controles Mesmo agora seu coração ainda se volta para eles Pra reputação e posição deles E para a influência deles Você resiste e recusa a obra de Cristo Deus diz que você não tem a fé pra reconhecer a Cristo Você conseguiu porque foi forçando Seu coração está cheio de imagens soberbas Das palavras e mãos influentes deles O seu coração Eles são pra sempre Heróis supremos mas não É assim para o Cristo Atual Mesmo agora seu coração Mesmo agora seu coração Ainda se volta para eles Pra reputação e posição deles Dê eles E para a influência Dê eles Você resiste e recusa a obra de Cristo Deus diz que você não tem a fé pra reconhecer a Cristo 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 será sempre Insignificante No seu coração Para sempre Indigno de reverência Porque Ele é muito comum Tem pouca influência Tem pouca influência Ele é muito Muito Longe de ser Sobergo Por isso Deus diz Que você não tem a fé Pra reconhecer A Cristo Para sempre Ele é muito Desen real Para sempre Enquanto Ele é muito A CIDADE NO BRASIL